Sei que vocês estão empolgadaços aí com as maestrias do BDO, mas vamos parar de falar um pouco disso e vamos fazer uma leitura com o Pitaco. É possível falar sobre liderança sem falar de coaching? Sim, dá, dá. Falar de liderança virou uma coisa meio cafona, do mesmo jeito que falar de política virou sinônimo de querer brigar, né? Querer sair na porrada e ter que falar coisa óbvia pra esse bando de retardado aí que não entende o que a gente fala, né? Então você evita falar de política porque senão vira esse embate desagradável e você evita falar de liderança porque senão parece um coach tentando vender um curso pra você e assim, não deveria ser assim, né? Na leitura de Pitaco, com o Pitaco de hoje, eu não vou poder mostrar na tela o texto que eu recebi, eu recebi esse texto de uma aluna minha. E por que esse texto é legal? Porque ele não é um texto que fala sobre liderança com o intuito de te vender um livro. Ele não é um texto que fala sobre liderança com o intuito de te vender um pacote de coach. Ele é um texto usado por empresas pra treinar os líderes recém-promovidos dessa empresa. Então é de fato um texto formador de líderes. É claro que ele é introdução, eu não posso passar o curso pra vocês, não teria nem cabimento. Eu perguntei pra essa pessoa se eu poderia ler esse texto sem citar fontes. E fazer uma leitura interpretada sem passar isso daqui pra ninguém. Eu obtive autorização, então eu vou manter a minha palavra, não vou expor o texto, não vou mostrar fontes e eu vou fazer uma leitura interpretada. O texto tá em inglês, eu vou traduzindo aqui e vou falando o que eu penso. Pode ser? Eu achei bem legal. Só pra vocês terem uma ideia, são quatro páginas. Como eu já li esse texto umas duas vezes, eu já tô meio familiarizado com ele. Então eu acho que não vai demorar muito não. Basicamente ele fala que um líder tem que ter três pilares. E aí eu quero quebrar alguns mitos sobre liderança e sobre sucesso na vida com vocês. Então esse livro, esse texto aqui, aliás, esse vídeo aqui, ele é sobre liderança sim, mas ele não deixa de ser sobre sucesso. E sobre como nós percebemos e enxergamos o sucesso. Vamos lá. Liderança e o efetivo uso do poder. O americano adora essa palavra, effective, effectiveness. Liderança e o efetivo uso do poder. Quando você diz que o poder corrompe, alguém vai, em resposta, sem hesitar, completar com um adendo muito comum que diz E poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, quando você fala que o poder corrompe, aí chega alguém e fala assim E muito poder corrompe mais ainda. E essa noção sobre poder, ela tá tão enraigada na nossa mentalidade Que é fácil entender por que a motivação por poder, quando comparado com a motivação por realizações e por afiliação, No sentido de se afiliar a alguém, tem uma conotação negativa tão duradoura. Em outras palavras, quando você chega na entrevista de emprego e fala assim Eu quero achievements, eu quero bater metas, eu quero grandes realizações, a pessoa sorri. Quando você chega na entrevista e fala, eu quero me sentir parte de um time, eu quero fazer parte de uma guild da hora A pessoa abre um sorriso enorme. Quando na entrevista perguntam o que você quer e você fala, eu quero poder, eu quero cargo As pessoas fazem uma careta na hora, pra que você quer essa porra aí, mano? O entrevistador não fala essas palavras porque ele não pode, mas que ele pensa, ele pensa. Isso é ainda mais reenforçado diariamente, quando líderes de negócios trazem as suas empresas, as empresas que eles se apresentam, à beira da ruína, pra benefício próprio, fazendo movimentações de centenas de milhões de dólares. Não estamos falando de... Não estamos falando de JBS aqui, estamos falando de pessoas que tomam decisões pra benefício próprio. E aí a empresa toda perde. Isso também é reenforçado quando líderes do governo, eles financiam uma ponte que vai pra lugar nenhum. E se vendem a influência de lobistas corruptos, não estamos falando de nenhum partido e nem de Odebrecht. Que stalkem e que roubam de cidadãos mais outros milhões de dólares. Os atos dessas pessoas em que nós confiamos pra lutar pelos nossos interesses, pra defender nossos interesses, porque supostamente um político deveria fazer isso, ela joga uma... Overshadow, gente, me ajuda. Ofusca a natureza positiva do poder. Ou seja, queima o filme do lado bom de se querer poder. E essa motivação por poder... Onde a motivação por poder se apresenta como positiva e elemento essencial da liderança e de uma boa gerência. E de eficiência na gestão. Em outras palavras, o que esse texto tá querendo dizer pra você é que, assim... Se você não gosta de mandar, você não vai ser um bom líder. Olha eu. Quando eu faço parte de um grupo, eu falo quando eu já tô puto. E eu falo quando eu já não aguento ver o negócio errado. E eu não gosto de ter que falar. E, assim, eu não me sinto bem mandando nas pessoas. Eu mando quando realmente não tem jeito. Isso me torna um líder feliz? Não. Você não me vê sorrindo mandando com as pessoas. Quando eu conduzo as pessoas a fazerem alguma coisa, é porque já passou do meu ponto de tolerância. Então eu não gosto de mandar. Logo... Mas aí o que esse texto ele tá dizendo? É que as pessoas que querem poder, elas querem com objetivos tão mesquinhos e tão pessoais... Que você começa a ver como negativo, como uma conotação negativa, pessoas que gostam de mandar. Pessoas que gostam de mandar. Quando, na verdade, gostar de mandar, gostar de ter poder é uma característica positiva. E ela é essencial na mão de bons líderes e de bons gerentes. Então nós deveríamos conseguir identificar essas pessoas que gostam. E dar a elas determinada autoridade para que elas possam, de fato, ser bons líderes e ter influência nas pessoas ao redor delas. Temos um mito a quebrar, então. Temos o mito de que sede por natureza em si é alguma coisa ruim. Mas o que esse texto tá dizendo? Motivação por poder... Acabei de falar, né? Parece que eu já li antes, então eu tô roubando. A motivação por poder em si, ela é neutra. É como você usa que a torna positiva ou negativa. Para entender o quanto o poder pode ter impacto negativo ou positivo, nós vamos explorar três aspectos de líderes com... Com motivação, com sede de poder. Esses três pilares aqui que a gente vai tratar, eles são crença e impacto, poder social e poder pessoal. Tradução livre, tá? Eu tô adaptando o texto aqui. Então agora a gente vai para o primeiro de três pontos e aí é rapidinho, cada um vai levar menos do que essa introdução. Sistema de crença de alto impacto. Veja, sistema de crença de alto impacto. O que é isso? É acreditar que você pode fazer a diferença aí. Pertence à crença de um líder que o que ele faz pode ter impacto no mundo ao redor dele. Ter essa crença de alto impacto significa que a pessoa se vê, aliás, ela vê, uma relação forte de causa e efeito entre o seu comportamento e os resultados que ele obtém. Sejam esses resultados positivos ou negativos. Não importa quão difícil a situação, quão intransponíveis os objetivos, quão avassaladores os desafios, vamos falar português aqui, não importa os perrengues, não importa os perrengues, líderes com orientação, motivados por poder, eles acreditam que eles podem fazer as coisas acontecerem e que podem no fim prevalecer. Olha que bonito, poético. Quanto mais a motivação por poder em uma pessoa, mais forte a crença de que eles podem causar um impacto no ambiente. É o cara que chega na guild falando que agora ele vai fazer todo mundo ganhar as guerras tudo. Não é indireto pra ninguém não, tá? Você acredita que, de fato, pelo simples fato de você estar num time, de você estar dando cal, tudo pode ser diferente a partir dele. O líder acredita que ele sente e age dessa forma, mesmo quando ele está com menos recursos, quando ele está com menos números e mesmo quando ele tem pouquíssimo apoio. Nós psicólogos, eu não, né? Os caras que escreveram aqui, nós psicólogos, chamamos isso de sistema de crença de alto impacto. E você pode chamar isso de uma atitude de consigo fazer ou de um senso forte de autoconfiança. Não importa o nome que você dê a isso, isso é fonte de motivação por poder nas pessoas. Ou seja, a primeira pessoa, ela sente que ela pode fazer diferença numa equipe. E por sentir que ela pode fazer diferença, ela quer condições pra isso, e pra isso ela quer poder. Logo, essas pessoas que gostam, que têm crença de alto impacto, elas querem a mudança mais do que a própria autoridade. Embora elas queiram essa autoridade, elas querem essa autoridade como um meio. Tá entendendo onde eu quero chegar? Por que eu tô lendo esse texto com vocês? E aqui eu já terminei duas, boa parte das páginas que nós temos. Por que eu tô lendo esse texto com vocês? Porque a gente acha que você entra como peão, e aí depois você sobe e vira analista, e depois você trabalha, 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 trabalha muito e vira coordenador. E aí o salário vai dobrando, né? Você entrou com mil, dois mil, aí depois você vai com quatro mil, e aí você quer pra gerente. Aí quando você chegar a gerente lá, você vai ganhar uns oito contos. E fora um monte de benefícios. Então a gente associa muito o poder com o sucesso. Por quê? Porque é o cara que é pra uma vida gerente e que consegue comprar um carro melhor, que consegue um apartamento num bairro bacana. Então a gestão e o poder, ele tá intimamente ligado com uma vida bem sucedida. Então desde pequeno, desde pequeno você cai aqui, né? Você cai no mundo do BDO, você não sabe nem por onde você começa. Você cai na vida, você não sabe nem por onde você começa. Você só vai pra escola porque sua mãe fala que você tem que ir. Você não entendeu ainda por que você tá indo lá. E aí esse sistema em que você caiu, que coloca os líderes ganhando mais, tendo uma qualidade de vida melhor. Ostentando um monte de pênis aí pela rua quando eles saem. E tem pênis. Prudência, gente. O que vocês percebem, então? É que você já nasce e já cresce em volto pra essa cultura, que faz você pensar que se você for um bom líder, que o sucesso é ser líder. Que o sucesso é mandar. E não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ser uma pessoa subordinada. E você pode ser um maravilhoso técnico. E você pode ser um maravilhoso especialista. Sem você ter que mandar em grandes grupos. Então, se você não tem esse high impact belief system, que é esse sistema que você acredita, essa crença que você tem de que você pode fazer um grupo inteiro mudar por comportamento seu. Se você não tem isso, se não é da sua natureza, você pode ficar quieto na sua. Isso não significa que você é um fracassado na vida. Você só não tem aquilo que você precisa pra ser gerente. Só que aí, como a gente vê os fins, a gente quer o cargo de gerente, porque a gente quer um apartamento da hora, a gente quer um carro da hora. Aí você fala, não, eu vou ter que ser um bom gerente. E aí, tá aí a nossa sociedade. Tá aí eu olhando o mercado de fora, escutando um monte de histórias de gente que teve capacitação técnica, foi sendo promovido. Teve capacitação técnica, foi sendo promovido. Aí foi colocado no cargo de gerente. Nunca teve treinamento, nunca teve que refletir a respeito disso. Ele tá lá, sabe sei lá por quê, porque a empresa precisou. E aí o líder, ele é um bosta, por quê? Porque ele não recebeu treinamento pra que ele fosse um líder bom. E aí, já que ele já ocupa a posição e essa posição numa estrutura vertical, ela já é de grande autoridade e já sugere que, já que o cara tá num patamar com uma renda superior, com acesso a recursos melhores, com acesso a treinamentos melhores, as pessoas já partem do pressuposto que o estagiário lá, ele é de uma raça diferente, ele é de uma classe diferente, que não deve conversar com o cara de igual pra igual. O líder, então, ele se isola porque ele começa a mandar, porque é aquilo que se espera dele, e ele começa a não receber, se alimentar de feedback, porque ele não tem essa maturidade, ele não foi treinado pra escutar, e ele não foi treinado em questões de liderança. E quando ele vai na Saraiva, quando ele vai no Kindle Store, ele encontra um monte de livros de liderança que são de coaching, que é pra vender alguma coisa pra inflar a autoestima dele com muito pouca técnica a respeito da liderança em si. E aí a gente se perde, e aí é por isso que o mundo corporativo, ele tá fazendo todo mundo infartar, ter ataques, levando um monte de gente a ter síndrome do pânico e coisa muito pior. Porque esses gerentes, eles se sentem inseguros, eles não conseguem organizar suas estruturas, e aí eles vão alienando todo mundo que tá abaixo com ameaças e com pressão, uma pressão que os subordinados, eles não têm condições de absorver e de corresponder às expectativas, e aí tudo ruim. E aí quando você tenta identificar, como a gente não estuda liderança como uma matéria, como uma coisa técnica, que pode ser estudada e compreendida, você começa a ter ideias do tipo, é ele só chegou aí porque ele é ganancioso, porque ele gosta de mandar, e aí você coloca na sua cabeça que gostar de mandar é uma coisa ruim, como se isso em si não fosse uma coisa essencial pra um líder. Pra um líder. Então, cara, se você vai ser médico, que você goste de cuidar de doentes, que você olha pra uma criança e fala, nossa, cara, eu vou fazer essa criança que tá aí brocochou, tadinha, eu vou fazer ela sair daqui pulando e sorrindo, eu quero transformar a vida dessa pessoa. Agora, imagina o cara ser médico, que olhar pra um doente e falar, puta, olhar pra doente e me deixa doente. Entender que determinadas características natas, elas fazem total diferença no desenvolvimento de um bom líder, é muito bom, e as empresas, elas devem estar treinadas pra identificar pessoas que tenham essas características. Pra quê? Pra não esperar de uma pessoa, liderança que ela, por natureza, não tem vontade de exercer. E aí, nisso, a empresa, ela tá de parabéns, porque ela tá escolhendo e ela tá se certificando de que as pessoas que ela escolhe, que ela coloca num papel gerencial, elas têm, de fato, tino pra isso e elas têm gosto por isso e elas querem se desenvolver como líderes. Tudo bem? Se você tá lendo algum livro de liderança que fala assim, você tem que acreditar que você pode ser o seu próprio café e que você vai conseguir... Não, não se trata de fé. E não se trata de bondade, é técnica. Ok? Onde estávamos? Bom, um sistema de... de crença de alto impacto é, eu acho, uma característica núcleo de um líder eficiente. Essa é a razão. Isso é explicado pelo simples fato de que, assim, ser líder significa ter seguidores. Se você quer ser um líder, você tem que ter seguidores. Portanto, ter uma crença de alto impacto seria essencial pra atrair esses seguidores. Afinal de contas, quem é que se inscreveria? Quem é que se inscreveria pra seguir alguém que não acredita que consegue fazer aquilo que tem que ser feito? Ou que acha que não vai conseguir fazer aquilo que tem que ser feito? Então, muitos líderes, eles conseguem, seguidores, simplesmente pelo fato de eles serem convincentes, de eles acreditarem naquilo que eles estão dizendo. Não importa o tamanho da besteira. Se eu começar a sair dizendo que a Terra é plana, mas tiver convicção suficiente, ficar colocando o dedo e ficar depreciando quem pensa o contrário de mim, chamando quem pensa o contrário de mim de imbecil, e aí eu acredito tanto naquilo que uma pessoa que não reflete direito a respeito daquilo, ela se convence e passa a defender as minhas ideias sem sequer refletir muito sobre elas. Tá vendo como... Aí você fala assim... Ah, tá vendo como poder... Tem gente que vai conseguir achar que eu tô atacando alguém de algum partido político ainda, mas o que eu tô querendo dizer é... Você tá vendo que essa característica em si de atrair seguidores, por natureza, por natureza, ela não é ruim. O problema é gente alienada que pensa um monte de besteira falando grosso na internet, conseguindo... Será que eu faço isso? Meu Deus, que medo. Mas conseguindo um monte de seguidores e compelindo e empurrando essas pessoas a fazerem coisas ruins que não tem embasamento nenhum. E isso é ruim. Mas se você quer causar o bem para as pessoas, você tem que ter esse sistema de alto impacto também. Ele é essencial. Porque quem é que quer seguir alguém que fala assim... Ah, eu não sei se isso vai dar certo, mas tem esse outro lado aqui também. É por isso que ninguém vota na Marina Silva. Porque assim... Não, mas ele também tá certo, mas também tem o outro. Tem que escutar todo mundo. A gente tem que tomar uma decisão participativa. Não, a pessoa quer a gente vai pra lá. Mesmo que seja errado. Você... Faz parte da arte da guerra, não necessariamente do livro do Sun Tzu lá. Faz parte da arte da guerra que o general tem no mínimo que saber pra onde ele tá indo. Mesmo que ele esteja indo pro lado errado. Você pode seguir alguém que tá indo pro lado errado porque quer ir pro lado errado. Mas assim, sabe? Seguir uma pessoa que você não sabe pra onde tá indo, o exército inteiro começa a vacilar. Ok? Vou acelerar aqui. Poder social. Você tem que querer esse poder pra beneficiar os outros. Isso tem a ver com a pessoa... e como ela quer atingir isso. E como ela quer usar o seu poder. Nesse caso, o líder, ele vê o poder como ele enxerga no poder um meio pra se conseguir um fim bom. Nossa, que tradição horrível. Poder seria, então, um instrumento pra beneficiar a organização e pra atender as necessidades dos demais. Lembrei que teve um cara que perguntou um negócio num vídeo lá atrás e que eu deixei de responder ele. O cara falou assim, já que você ataca tanto o governo, o que é governar bem, então? E aí eu ia fazer um vídeo pra ele dizendo que governar bem é equilibrar os interesses prejudicando o mínimo de pessoas possíveis e beneficiar o máximo que você puder. Mas aí, enfim, passou e a gente não entrou nesse assunto. Líderes com essa motivação social eles tendem a direcionar o seu poder pra influenciar os outros pro bem comum. Esse poder, nessa forma, ele é valorizado como um meio pra um fim. Eu tô sendo redundante, né? Porque minha tradução, ela tá... O poder, então, ele não é um fim em si. Ele não é um fim em si. Ou seja, a pessoa não quer poder só pra ter poder. Ela não quer poder só pra falar eu mando. Ela quer alguma outra coisa. Ela quer beneficiar ao máximo a organização e ela quer o melhor pra todas as pessoas. E aí tem uma lista aqui de pessoas que são, de fato, líderes. A internet tá cheia de memes daqueles, tipo, diferença de líder e chefe, o que um faz, o que o outro faz. Mas dêem uma olhada nessa lista. Líderes com... Poder... Com motivação de poder socializar... Socialize... Desculpa, eu não traduzi isso direito. Líderes com essa motivação, e essa motivação não anula as outras três, porque todo líder tem um povo das três. Veja o comportamento do cara. Ele é orientado em direção à justiça. Ou seja, ele não tem protegidos que ele quer usar a carteirada do poder e da posição pra dizer, não, com essa pessoa que ninguém mexe. Ele quer uma relação justa entre as pessoas e que cada um arque com as consequências dos seus próprios atos e de suas próprias decisões. Ele valoriza o trabalho e ele gosta do trabalho. Você já jogou com quem não gosta de jogar esse jogo? E aí a pessoa vai grindar, reclama. Vai enchantar, reclama. Vai fazer life skill, reclama. Tem gente que reclama de viver o tempo inteiro, de tudo. Tudo tá sempre ruim. Esse líder é péssimo. O... O... O bom líder com esse... Com essa motivação ele gosta do trabalho que ele faz e ele gosta do trabalho feito. E ele contagia as pessoas ao seu redor com essa paixão por ter o trabalho realizado. Isso é bem legal. Ele é focado na organização, não no indivíduo. Então ele é um joiner. O que é um joiner? É alguém que coloca pessoas que têm habilidades compatíveis pra trabalhar juntos. Tudo bem? Então, você vai pegar o cara que faz churrasco bom e você vai pegar a outra que faz cozido da hora. Você vai colocar os dois e vai colocar na cozinha e eles vão cozinhar juntos e vai ter um pouco de cada coisa e as duas... E tudo que tem ali vai ser bom. Então você vai apresentar pessoas que têm habilidades compatíveis pra ter resultados cada vez melhores. Ele desenvolve seus protegidos pra que eles... Protegidos não no sentido de favoritinhos, tá? Os membros do seu grupo. Ele desenvolve essas pessoas pra que elas sejam promovidas. E eu acho que isso é um grande diferencial da grande maioria dos líderes que nós temos no mercado hoje em dia. E eu tô fazendo um retrato bem restrito à experiência que eu tenho no mercado aqui de São Paulo, tá, gente? O que acontece? Os líderes, eles não... Não necessariamente eles têm muita formação em liderança e não necessariamente a formação deles em liderança é boa, porque as faculdades que dão cursos e até MBAs de liderança elas são muito fracas. Elas são muito fracas. Aliás, a grande parte dos cursos universitários e de pós-graduação aqui tem muito curso bom, sim, mas pra esse curso bom você tem oito vezes mais de curso que não presta, que tá te vendendo caro um papel e que não te qualifica e que não te treina pra ser um bom líder. Então você tem... Não vamos citar nomes aqui, mas você tem MBAs aí de preparo, de líderes que só dão coaching. E o cara sai de lá sem ter aprendido isso daqui. O cara fica um ano e meio lá e ele não aprende nem isso que tá escrito nesse papel. E aí, assim, como o cara foi subindo de técnico e foi melhorando cada vez mais, ele morre de medo de não dar conta do recado, do papel da liderança e toda vez que alguém discorda dele, ele acha que a posição dele é de gerente que tá sendo desafiada. É mais ou menos como se o shot caller da guild falasse assim, não, vamos pelo top. E aí o cara fala assim, não é melhor a gente ir pelo bot aqui, não é melhor a gente ir pela direita aqui. E aí o gerente, ao invés dele olhar o mapa e ao invés dele considerar essa ideia e tomar uma decisão rapidamente, o que ele fala? Não, esse cara não quer me seguir. Tira esse cara da guild. O que mais tem a empresa funcionando desse jeito com o líder porco desse jeito? E o que o líder que foca em poder social ele faz? Ele quer que essas pessoas subam, ele quer capacitar essas pessoas pra que elas se desenvolvam cada vez mais e dessas pessoas ele vai ter apoio e gratidão e ele sempre vai estar um passo à frente delas e essas pessoas que foram desenvolvidas por ele sempre olharão pra ele com gratidão e com respeito e vão seguir as orientações dele e vão fazer de tudo pra que ele se dê bem. Mas não, ao alienar, ao falar vai tomar no seu cu não quer seguir a calça sair da guild o cara que não pode quitar porque ele tem as contas pra pagar no final do mês vai ficar com ressentimento com remorso e secretamente ele vai fazer de tudo pra sabotar os resultados desse novo líder. Então a liderança no grito sem querer desenvolver ninguém porque você acha que todo mundo é seu concorrente é seu competidor ali é um tiro no pé que tem um preço muito caro e não são poucos os líderes que caem por conta disso por falharem exatamente nesse ponto. Depois você tem o papo está realmente interessante deixa eu ver o que está acontecendo bom, vamos lá está acabando está acabando metade do texto eu vou parar na metade hoje eles são uma fonte de direções o que significa ser uma fonte de direções o líder ele não tem que ser ele não tem que saber fazer tudo ele não tem que saber fazer tudo mas ele tem que entender o que cada um faz ele tem que entender o que cada um faz e ele tem que ter uma perspectiva macro do funcionamento de tudo então quando as pessoas elas se perdem elas vão perguntar pra ele o que eu faço eles são uma fonte de direção porque eles sabem exatamente onde mandar a pessoa em que horário isso daí é extremamente importante eles não são defensivos esse é o problema que atinge estatística falsa tirada da bunda 70, 80% dos profissionais no nosso mercado eles não um líder bom mesmo ele não é defensivo ele está sempre buscando ajuda o que significa buscar ajuda sem ser defensivo em outras culturas você chega pra pessoa e fala isso daqui está errado a pessoa olha e fala o que está errado pra ver se eu posso ajudar a consertar aqui preconceito meu e a generalização minha sim mas aqui a gente fala olha isso daqui está errado levantam 10 pares de braço pra cima falando assim não fui eu nem encostei isso é ser defensivo defensivo eu lido com muitos estrangeiros que falam meu brasileiro é muito mas muito 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 defensivo indignante é a palavra que eles usam você fala olha isso daqui está errado não mas também é porque é porque ontem eu choveu o cara e aí eu demorei pra chegar aqui você fala que alguma coisa está errada a pessoa já levanta o escudo dela por quê? porque ela não quer levar a culpa isso é uma tolice da nossa cultura que precisa ser transformada o líder ele não tem ele não tem problemas em ser culpado de nada e ele busca ajuda por quê? porque ele quer resolver o problema ele é colaborativo e por ser colaborativo ele sempre busca relações em que ele tenha um win-win o que que é ganha-ganha usado por muitos coaches e por muitos cursos de liderança que te cobram uma fortuna pra falar basicamente isso daqui só que de um jeito caro o que que é win-win se você vai se você é um joiner que quer colocar pessoas pra trabalharem juntas você vai colocar as pessoas pra trabalharem juntas em benefício dos dois você não vai falar assim olha você vai lá o pau o cara aqui e depois você pega o seu navio e leva todo mundo pra conhecer o mar inteiro e depois você volta a pessoa vai olhar pra você e vai falar entende que o bom líder ele está tentando colocar pessoas pra se relacionarem pra fazerem atividades de maneira que saia todo mundo feliz saia todo mundo feliz então ele é preocupado com objetivos que valham a pena sabe o que que é um líder ser preocupado com objetivos que valham a pena imagina que eu abro a minha guild e aí eu chego pra todo mundo na hora do véu e falo não a gente vai fazer Fenrid é um boss de guild aqui pra ver se a gente dropa livreto ali em média entendeu o que que é um líder ninguém quer seguir um líder que não tenha discernimento pra decidir e pra definir que objetivos valem a pena você ir atrás deles e eles são fonte de força e de inspiração pra outros ó a gente quase chegou num coaching aqui motivacional né mas é um bom líder ele inspira porque ele demonstra força e ele demonstra calma e tranquilidade então porque eu não sou eu tô passando a teoria pra vocês aqui mas na prática eu sou um bosta em liderança em termos de liderança eu não tenho paciência eu não gosto eu não passo essa calma e essa confiança as pessoas que são lideradas por mim elas vivem inseguras porque eu olho pras coisas e falo puta merda não devia ser desfeito logo vocês vão ver na outra metade do vídeo que liderança o fato de você não ter primeiro você pode saber mas não gostar e aí a sua vida vai ser uma merda e você pode até gostar mas não ser bom e aí identificar isso rápido pra que você evite isso na sua vida pode ser uma coisa fantástica você pode ter começado aí alguma coisa que você não levou jeito nenhum pra fazer algum curso de desenho de arte marcial de dança de instrumento musical e aí você falou puta merda como eu sou ruim nisso você pode ter jogado um jogo de FPS e falar nossa não mato ninguém eu vou jogar eu vou jogar MMO pra mim é melhor então você pode ao longo do tempo ter direcionado o seu foco e a sua concentração pra desenvolver habilidades diferentes daquela que você viu que você não tinha tino e perceber que você não tem tino pra liderança pode salvar muito a sua vida aconteceu comigo por exemplo então quando eu percebi que apesar de conseguir bons resultados eu tinha uma vida muito infeliz e quando eu tentava não me sacrificar demais eu acabava sendo mal pros outros eu falava não, não tem problema nenhum eu não querer ser líder não tem problema nenhum eu querer me relacionar com outras pessoas de outra forma que não liderando e aí subir cargos deixa de ser a sua a sua meta de vida porque afinal de contas você tem outros caminhos paralelos nos quais você pode ser tão feliz quanto nunca esqueço as palavras da Liz a pessoa que eu amo e amo de verdade quando eu tava contando os meus perrengues no Japão e a desgraça que era a minha vida e ela escutou toda a minha história ela falou olha você me conta essa sua história e na verdade você tem uma definição meio errada do que é sucesso porque sucesso não é você ficar sendo promovido infinitamente até você chegar num lugar mais alto que você pode chegar você tem que olhar e ver onde você quer estar e chegar nesse lugar e parar e é uma coisa simples que eu já devo ter mencionado em outros em outros vídeos mas que faz muito sentido e que faz muito sentido na minha vida então quando eu olhei pra minha vida e vi que eu podia trabalhar em casa perto da minha irmã conversando com pessoas que eu gosto me divertindo monitorando AFK um jogo enquanto eu trabalho e fazendo o bem pra vida das pessoas por que é que eu precisava por que é que eu precisaria de um cargo que validasse o meu valor como ser humano na sociedade digno na sociedade é mais ou menos como jogar BDO e não ter o set full pen e ainda assim ver que eu tenho o meu lugar aqui e que eu consigo viver não necessariamente no caminho que todo mundo vai mas seguindo o meu próprio caminho de uma maneira em que eu consigo ser bastante feliz na próxima na próxima metade aí a gente vai pra motivações pessoais e termina de falar um pouco sobre isso se vocês tiverem interesse espero que seja útil de verdade desculpa não poder compartilhar a fonte mas é porque não era nem pra eu estar lendo daqui pra vocês e até a próxima tchau 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 tchau